Calurosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu bem sei que no tempo de Karl Marx não existiam televisões, mas a querer remover os brasões da Praça do Império, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, bem tinha um lugar garantido como bobo construtor do século XIX. Nos anos 60 que os brasões das capitais de distrito, das ilhas e das ex-colónias portuguesas adornam a Praça do Império em Lisboa, mas serão removidos pelas obras já adjudicadas pela autarquia. A Câmara Municipal de Lisboa já arranjou desculpas completamente ridículas para não continuar a manutenção dos brasões na Praça do Império. Uma delas foi que não havia financiamento, outras não haviam jardineiros suficientes e não deixa de ser engraçado porque toda esta obra irá custar mais ou menos 500 mil euros. E também não deixa de ser engraçado que o Governo, neste caso o Governo Central, gastou há pouco tempo atrás 3.400 euros em apenas 50 ratos para o computador, mas ao mesmo tempo não há dinheiro neste país para preservar aquilo que é um dos maiores símbolos da representatividade histórica e cultural de uma nação com 900 anos de história. Mas como é óbvio, toda esta decisão de remover os brasões nada tem a ver com o facto de Portugal ou a Câmara Municipal de Lisboa quererem poupar dinheiro. Um país com 135% de vida pública e que é um subsídio ao dependente da União Europeia há 40 anos, a última coisa que tem intenções de fazer é poupar dinheiro. O único objetivo disto é reescrever a história e reformulá-la de modo a que se coadune com a narrativa do regime do Partido Socialista. Porque nenhum partido e nenhum regime com 40% nas sondagens como o Partido Socialista apresenta se mantém no poder se não controlar as narrativas da sua própria população. Apagar da história a era colonial é um tremendo erro. A comunidade internacional hoje em dia respeita Portugal pela coragem daqueles que são os impulsionadores da globalização iniciada no século XV ou esta esquerda revolucionária acha que é o bacalhau e os pastéis de nata que ditam a união de uma nação. Os franceses podem ter croissants muito bons, mas não são os croissants que irão deixar a França na história. São pessoas e líderes como Napoleão, Napoleão esse que invadiu Portugal por diversas vezes. E eu jamais diria a um francês para não sentir orgulho num líder político como Napoleão Bonaparte. Toda esta polémica existe porque a obra tem uma conexão a Salazar e ao Estado Novo. E as pessoas estão no seu direito de gostarem ou não gostarem de Salazar e do Estado Novo. Agora, o que é muito perigoso é transformarmos a narrativa política e histórica numa dicotomia em que tudo o que é pertencente à democracia é bom e tudo o que pertence ao regime ditatorial é mau. Porque isto é perigoso, porque acabamos por não saber como é que a história foi efetivamente. E com isto eu não estou a dizer que quero um Salazar de volta ou um Estado Novo de volta. Porque nós querermos apagar ou deitar abaixo tudo aquilo que tem conexão histórica para com o Estado Novo é perigoso. Qual é que é o próximo passo? Mandar abaixo o Santa Maria? Destruir-nos a ponto 25 de Abril? Não faz sentido absolutamente nenhum. E volto a frisar. Eu não quero um novo Salazar. Eu não quero um novo Estado Novo. O que eu quero é saber a história efetivamente como ela foi. Quer seja boa, quer seja má. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Mentam like, subscrevam e partilhem. E lembrem-se que quem controla o passado controla o futuro e quem controla o presente irá controlar o passado. Cultivem-se e até à próxima.